Eu posso dizer que Benito Mussolini era um nacionalista. Isso quer dizer que ele é literalmente Donald Trump? Não. É a mesma coisa que o próprio Lula, quando quer para seus fins maquiavélicos, é um nacionalista. Logo, o Lula é tão nacionalista ou nacionalista igual a Hitler? Não. Porque, veja, o sentido de nacionalismo muda para cada fim e para cada objetivo do ideólogo ou do ditador em questão. Este é o Tapa da Mãe Visível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas da mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Bem-vindo, Júlio Santos. Hoje tivemos um belo episódio com o João, onde ele diferenciou para nós o que são ideologias e filosofias políticas, a briga entre individualismo e coletivismo e o contexto histórico das ideologias totalitárias, a trifecta ali. Que é fascismo, socialismo, barracomunismo e nazismo. Exatamente. O João Eigen é advogado, cientista político, escritor e youtuber especializado em regimes totalitários do século XX, cuja produção voltou-se mais para o fascismo e o nazismo. É autor do livro O Fascismo como Ideologia e a Revolta Totalitária, o livro mais historicamente acurado sobre o fascismo lançado no Brasil. E através do seu canal do YouTube aprofunda tais temas com fontes primárias. E muito obrigado ao doutor Regis Rodrigues aí do Beyond the Cave, que fez a ponte com o João e cujo episódio com ele também vai estar na nota do episódio. E se você está olhando aí, a gente está no dia 13 do 13 gravando, né, Júlio? Então, se você está vendo o preço do Bitcoin subindo como um foguete, bom, nunca é tarde, porque Bitcoin não tem preço de saída, pessoal. Pelo menos até hoje não tem nada melhor do que isso na minha visão. Então, se você gosta de Bitcoin e quer entrar nesse mundo de forma segura, entendendo como sacar, qual a melhor carteira do mercado para tu ter ela numa hardware wallet, como declarar seus impostos, né, com o Bitcoin. Tudo isso e muito mais vem com o Conselho de Bitcoin, projeto meu e do Ramon Sark. É só entrar no tapadamainvisível.com.br barra BTC. Exatamente. Isso não é uma indicação de investimento, mas, pelo amor, né, pessoal? Quem já sabe o que é Bitcoin, fale com o Paulo Fux e o Ramon, que os caras entendem demais. O próximo episódio, né, que nós vamos fazer de livro, a gente já fez o primeiro episódio sobre ele, que é o Ética da Liberdade, de Murray Rothbard. Então, procurem aqui na descrição, entrem lá nas notas. Nas notas está o link para esse vídeo e também o link para os livros indicados pelo João no decorrer desse episódio. Então, é só entrar lá nas notas que estão lá todos os links da Amazon e, clicando pelos nossos links, a gente ganha um rebatezinho. Era isso, né, Fux? Bora para o episódio? Era isso. Bora lá. Seja muito bem-vindo, João Aigen, para um papo conosco aqui no Tapa da Mãe Invisível. Eu que agradeço o convite. Foi bem surpreendente. Eu acompanho alguns podcasts por cima, sim, o de vocês, eu estava olhando também junto com o Beyond the Cave. Então, eu fico muito agradecido pelo convite. Pô, valeu, cara. Uma honra, o pessoal lá da nossa comunidade te convidou bastante. Convidem o João, convidem o João, convidem o João. Você foi lá nos nossos amigos do Beyond the Cave. Um episódio muito legal, muito bom. Então, depois que terminarem aqui... Eu me diverti bastante com o Denis, o Regis, o Camarão, todo mundo lá. Os caras são muito bons também. Então, eu fico feliz que estejo entre amigos deles também, porque, obviamente, são boas pessoas. Exatamente. E daí, você falou de vários assuntos lá. E assuntos que você é bastante especialista, né? E, como você já nos ouviu, você já conhece um pouco o Tapa da Mãe Invisível. A gente é fascista aqui ou não? Vocês são libertários, né? Nós somos libertários. Eu me identifico como libertário. O Fux se identifica como anarcapitalista, Fux? Anarquista. Anarquista. É um mau tema, eu tenho. Então, o Fux não é fascista, só tu, Júlio. Ah, só eu? O libertário é fascista? Não, ninguém é fascista, não se preocupe. Não tem nenhum esquerdo de estar jogando bait aqui, não. Fica tranquilo. É, mas... Eu acho que faz tempo que não nos chamam de fascista. A mim, pelo menos, faz tempo que não me chamam de fascista, sim. Mas eu vejo que há bastante o termo no debate público brasileiro. É sempre... Isso foi algo que te levou para esse caminho. Vamos deixar essa telinha aberta aqui. Depois a gente minimiza. Vou minimizar ela para a gente voltar depois, tá? Tá. Método João Kleber. Método João Kleber. Visual aqui. Visual. Exatamente. Minimiza, tá? Deixa o assunto do fascismo aqui. Ok. Por que que tu te interessou por esse assunto? Quem é você? Por que que você é tão interessado por isso? Bem, eu sou de Blumenau, Santa Catarina. Eu me formei em Direito, que eu não sabia o que fazer da minha vida. Aí me formei em Direito, como nos 50% do país. E eu fui advogando e eu fui me interessando mais por ciência política, história. Eu me inteirei pelos livros do Ludwig von Mises, do Mises BR, lá no começo, em 2009, 10, 11. Fui me inteirando e acabei chegando na história dos regimes totalitários do século XX. Comunismo, nazismo, né? E, na fatídica eleição do Bolsonaro, em 2018, não sei se vocês se lembram, todo mundo foi chamado de nazi fascista em algum momento, em algum lugar da internet. Né? Inclusive eu. E eu me peguei pensando comigo mesmo. Olha, eu sei bastante sobre comunismo. Eu sei falar os pensadores comunistas, eu já li alguns deles, beleza. Eu sei falar alguma coisa de nazismo. Eu sei alguns pensadores nazistas, né? Rosenberg, Ferdinand Fried, etc. Agora eu me peguei. Tá, e fascismo? Eu sei algum pensador fascista? E eu não sabia? Eu pensei, como que eu não sei um pensador fascista de uma ideologia famosa, horrenda, do século XX, que todo mundo se acusa? E eu não sei. E, aparentemente, ninguém que eu falava realmente sabia também. Aí isso virou alguma coisa na minha cabeça, né? Uma curiosidade, assim, mórbida em saber o que era isso, né? Aí, por coincidência, como eu estava no processo de pegar a minha estadunidiana, e eu estava estudando italiano, aí veio a calhar que eu pude encontrar livros e artigos em italiano, de fontes primárias e secundárias, sobre o fascismo. E eu descobri um mundo que era totalmente desconhecido para mim, e para a maioria das pessoas do Brasil. Se você para na rua, você fala, você conhece Karl Marx? Já ouviu falar de Karl Marx? Sim, já ouviu falar de Karl Marx, tá? Ah, beleza. Você já ouviu falar de Giovanni Gentili? Não, quem é? É irmão do Danilo Gentili? Não. Você conhece lá Hugo Espírito? Sérgio Panunzio? Etc. Ninguém conhece. Aí eu fico pensando, isso é totalmente errado. Olha essa lacuna no nosso conhecimento histórico de algo tão importante que impactou tanto o nosso mundo e a nossa consciência política do mundo moderno, digamos assim, né? E que é uma constante nos discursos da internet, eleitorais até, né? Você vê nas últimas eleições se acusando de fascista aquilo, fascista isso. Eu pensei, bem, tá aí uma oportunidade. Eu descobri uma falha de mercado, digamos assim, né? No mercado das ideias brasileiras. Aí eu fui, fiz um... Aproveitei que eu passei na UFSC, fiz um mestrado em ciência política com esse tema, já trazendo autores fascistas para a academia e fui muito bem recebido, né? Eu não fui perseguido, eu não tive pressão, não tive esquerdista estéreo atrás de mim. Foi tudo bem, tranquilo. E aí eu decidi, bem, agora que eu me formei na UFSC, um mestrado, eu quero trazer isso para mais pessoas. Aí eu comecei a escrever um livro, né? Que eu publiquei. Que é esse aqui, do Fascismo e Comediologia e Revolta Totalitária. Eu publiquei e, ao mesmo tempo, eu decidi fazer vídeo no YouTube, porque eu pensei, qual é o melhor método, né? De espalhar ideia para as pessoas do que o YouTube. Aí eu comecei bem despretensiosamente, só fazendo vídeos com o meu celular, uma edição porca ali, colocando citações, porque eu achava que era importante trazer as fontes, né? Para eu não achar que eu estou falando abobrinha. E a coisa foi andando. Pessoas começaram a interagir comigo, ficaram interessadas, viram que, ah, existe algo além do mero chavão retórico de xingamento. E isso abriu a cabeça de muita gente, assim, né? Que muita gente me agradece até hoje, assim, né? E começou a estudar esses temas por causa de mim, da minha iniciativa. E isso me deixou muito feliz e me incentivou a continuar o trabalho também com outros temas, com o nazismo, que é um aspecto do nazismo que também é muito conhecido no Brasil. Mas, essencialmente, é isso. Por isso que eu fui estudar o fascismo. Eu fui xingado de ser fascista, eu percebi que eu não sabia o que era isso, eu descobri muita coisa, eu decidi trazer ao público. Basicamente é isso. Legal. Sabe que é interessante porque tu percorreu, tu identificou uma demanda de mercado mesmo, e a gente aqui, por esse lado, eu e o Júlio, há muito tempo, a gente procurava quem é que pode falar de fascismo. E daí não sabia, não achava. E daí, finalmente, quando encontramos o seu perfil, foi indicado e tal, daí eu comecei a acompanhar o teu trabalho, vi que tu escreveu o livro a respeito. Tu deu entrevista no Beyond the Cave, onde tu explora também bastante o tema, e a gente vai falar disso aqui. Mas, para a gente passar a régua antes, assim, João, para o pessoal, até porque, para quem está no Twitter, aquele lugar maravilhoso, repleto de esquerdistas, repleto de esquerdistas, que acham que, sabe, o ar é fascista. O liberalismo, é fascismo? Qual é a diferença, para simplificar, para entender, porque o cara normal, talvez não faça a menor ideia, liberalismo, conservadorismo, essas filosofias políticas, por que elas não são fascismo? Então, isso eu acho que é um dos maiores mitos envolvendo o fascismo, porque, historicamente, por ser uma ideologia italiana, que nasceu de movimentos revolucionários, como sindicalistas, sindicalismo, que nasceu dentro do partido socialista italiano, e de filósofos idealistas, que tinham muita influência de Marx, de Georg Fichte e de Hegel, associar o fascismo com o liberalismo, é talvez a maior cegueira histórica, que é o erro mais crasso, na verdade. Qualquer um que se debruce sobre o material por cinco minutos, vai ver que isso é errado, porque toda a ideia do fascismo, do surgimento do movimento fascista, ali na esteira da Primeira Guerra Mundial, era ir contra o que eles viam, um Estado fraco e ausente, do século XIX, da ideologia liberal do laissez-faire. Mesmo que o fascismo não tinha uma ideologia robusta e concisa, naquele momento do movimento, ali em 1917, 18 até 23, todos esses movimentos se aglutinaram em volta de Mussolini, justamente porque eles estavam insatisfeitos, com a conduta da guerra, pelo Estado parlamentar burguês-liberal, é assim que eles chamavam, porque era influenciado pela ideologia liberal. E muitos pensadores nacionalistas e sindicalistas que depois viraram teóricos do regime fascista, como Henrico Corradini, o famoso nacionalista, eles culpavam o liberalismo por ser demasiadamente individualista, que pregava que os indivíduos tinham que buscar a sua felicidade respectiva individualmente, às custas da coletividade, da grandeza da nação. Isso é uma crítica recorrente em todos os teóricos que, antes de se tornar fascista, já faziam isso, e depois que se tornaram oficiais do regime fascista, continuaram com essa crítica. A ideia era trazer a nação italiana para um novo grau de organicidade, uma nação mais orgânica e coletiva, no qual o indivíduo teria que ser subjugado pela vontade geral do Estado e da nação. Então, o principal inimigo do fascismo desde o seu nascimento foi o individualismo liberal que eles viam como algo alienante da vontade da nação, porque pregava que os indivíduos não deveriam se sacrificar pela nação, mas deviam buscar primeiro suas próprias satisfações. Então, o fascismo nasce, primeiramente, como um movimento antiliberal. Depois ele vira antissocialista, mas primeiro antiliberal. Tu falou uma palavra só que eu queria, era importante eu acho que a gente definir aí, ideologia. Qual é a diferença entre ideologia, filosofia política, o próprio liberalismo é uma ideologia? Eu acredito que... Eu vou até falar que o Karl Marx tem um conceito de ideologia que eu acho muito pertinente, que é uma Idean Clyde, um vestido de ideias. É uma colcha de ideias que é organizada mais ou menos de maneira coesa, mas muitas vezes não é consistente para fins políticos específicos. Veja, uma ideologia, ela não busca, essencialmente, levar, digamos assim, o seu intérprete à busca da verdade. Não, ela busca criar uma visão de mundo específica para um objetivo específico, geralmente político, econômico e social. Por isso que o marxismo é uma ideologia, porque ele não busca a verdade ou a busca da verdade como seu maior valor. Ele busca uma revolução política para fins sociais, políticos específicos. Nesse sentido, o liberalismo é difícil enquadrá-lo com uma ideologia no mesmo sentido que o fascismo e o marxismo são, porque o liberalismo não é uma construção de poucos teóricos com um objetivo específico. Ele é uma construção muito longa de séculos nos quais muitos desses indivíduos estavam pensando como a sociedade funcionava, como os seres humanos, a ação humana se move de tal ou qual meio e como os indivíduos poderiam ou não buscar seus objetivos e o que interferia nessa busca, na verdade. Isso não é uma ideologia coesamente criada para um objetivo político específico. É mais ou menos como uma busca da ação humana e sua característica principal que vai evoluindo no tempo. Agora, o fascismo, o marxismo e o nazismo são uma ideologia propriamente dita, porque elas foram costuradas por pessoas específicas num curto momento de tempo para alcançar fins políticos muito específicos e determinados. Então, eu gosto de diferenciar nesse sentido. Uma pausa na nossa programação. Você, empresário, precisa de um parceiro para a tomada de decisões financeiras de sua empresa? Eu, o Júlio, aqui do Tapa, estou disponível para trabalhar com você para as suas tomadas de decisões. Possibilito que você foque no seu negócio enquanto a minha empresa, a Executivo Financeiro, foca no seu financeiro estratégico, utilizando das melhores práticas de mercado e com decisões baseadas em fatos e realidades da sua empresa. Envie um e-mail diretamente para mim em julio arroba executivo financeiro ponto com ponto BR ou acesse esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo e vamos marcar uma conversa de uma hora para que você entenda a minha metodologia de trabalho e para que eu possa entender a realidade da sua empresa. voltamos ao episódio. Não sei se agrada a vocês, se vocês concordam. Agradar o comunismo e o fascismo não me agradam. Comunismo, fascismo e nazismo não me agradam. Não tenho nenhum... Mas a resposta me agrada. Mas vamos tentar pelo menos entender o surgimento disso. Porque tem algo na história que ocorreu que é típico daquele tempo. o fascismo, o nazismo e o comunismo eles são típicos de uma época humana específica centrada o surgimento deles. A reverberação na história é outra coisa mas o surgimento foi mais ou menos junto. Me parece isso eu bebo um pouco do Rope no Democracia o Deus que Falhou que ele bota muita coisa do que aconteceu no século XX muita coisa ruim que aconteceu no século XX na conta da Primeira Guerra Mundial porque a Primeira Guerra Mundial mudou uma ordem que agora eu estou interpretando o Rope não foi o Rope que disse isso é interpretação minha mudou uma ordem do que existia e essa ordem deixou um vácuo e veio respostas e essas respostas surgiram para tudo que é lado muito semelhantes mas para tudo que é lado tem lógica isso? É mais ou menos por aí o surgimento disso? É esse vácuo da Primeira Guerra Mundial? Eu acho que você está vendo eu acredito o fenômeno no seu final na sua eclosão material e física mais vistosa que é uma guerra de escala global que realmente destrói monarquias instaura regimes revolucionários o ovo da serpente estava antes sim estava antes e podemos traçá-lo tem gente que traça isso desde as heresias cristãs medievais outros traçam isso do iluminismo da revolução francesa mas eu acredito que para todos os meios podemos traçá-los do fascismo nazismo e comunismo no século XIX e todos eles tem algo muito em comum todos eles eram antiliberais e eram anti individualistas todos eles queriam uma nova ordem política no qual o indivíduo iria encontrar novas formas de se associar com o coletivo e o coletivo para cada uma dessas ideologias muda para o comunismo é a coletividade do proletário uma classe social para o nazismo é uma coletividade racial geneticamente determinada mais ou menos e para o fascismo é uma coletividade nacional inspirada num mito histórico da nação italiana então todos eles buscaram destruir a herança individualista do liberalismo do século XIX para trazer os indivíduos a uma nova realidade de relação social mais coletiva para fins de uma coletividade específica na história então se podemos traçar da serpente ele começa com o movimento antiliberal do século XIX que desemboca nessas ideologias entendeu mas João por que essa necessidade de resposta ao liberalismo se o liberalismo é tão bom por que que tinha gente descontente querendo desmascarar atacar porque eu acredito que veja é muito bonito quando você faz acerções ideológicas históricas por exemplo abstratas por exemplo o liberalismo é muito bom o livre mercado é muito bom e tal ele funciona mas a história ela funciona de maneira muito mais grotesca que não é muito bem controlada por construções ideológicas por exemplo embora a longo prazo a revolução industrial levou a maiores padrões de vida e qualidade de vida até mesmo da classe trabalhadora em um determinado momento da história por causa de como aquela situação historicamente determinada se encontrava muitas pessoas encontraram-se em papel de pobreza extrema trabalhando em novas fábricas que eram criadas saindo do campo nesse êxodo para os centros urbanos isso propriamente dito não é culpa do liberalismo porque ninguém controla esse processo óbvio que se muitas pessoas do campo que já eram pobres vão para uma nova situação que está sendo construída também vão encontrar dificuldades porque as coisas não acontecem do dia para a noite ninguém controla esse processo com uma varinha mágica por mais que você possa explicar ideologicamente que as coisas vão melhorar porque a nossa ideia aqui ela é lógica faz sentido então as coisas vão melhorar conforme o tempo for avançando mas muitos teóricos viam a situação da época a pobreza as dificuldades da nova classe que estava surgindo na sociedade urbana industrial eles viam isso como uma consequência das ideias propagadas pelos liberais e não de um contexto histórico imperfeito que não é controlado por ninguém certo então muitos teóricos tinham esse problema de não conseguir relacionar direito causa e efeito do que causava a pobreza da nova classe social surgindo e muitos deles começaram a criticar as ideias que defendiam essa continuação desse processo mesmo que esse processo acabou dando como eles previam em algo melhor mas naquele momento histórico muitos teóricos são cegos a esse grande escopo histórico de análise e ficam perdidos apenas naquele momento do agora e eles acabam isso é culpa do liberalismo então o Estado tem que logo fazer alguma coisa certo senão as coisas vão continuar piorando é todo um problema de interpretação histórica e ideológica com uma cegueira e até mesmo um certo viés que eu acho que você pode lembrar de cabeça muitos teóricos que preferem o coletivo ao individual e você pode explicar para eles muitas pessoas isso você pode explicar milhões de vezes para um Godwin que é o anarquista do século XIX que falava que o coletivo tinha um direito sobre todos os níveis você pode explicar milhões de vezes que o indivíduo é a única coisa concreta que é a única coisa que tem direito não sei o que se ele não quer acreditar nisso ele não vai a base a construção ideológica dele ele toma o coletivo e não o indivíduo isso é uma escolha discricionária pessoal dele isso não vai mudar é uma coisa da natureza de alguns indivíduos então há todos esses problemas envolvidos nisso não sei se eu publicado não foi foi e tem um assunto que a gente já falou várias vezes paralelo pelo lado aqui no tapa a gente nunca aprofundou nele mas eu acho que hoje a gente pode conversar que a origem desses três que você botou botou como parâmetro seu para o século XIX nazismo fascismo comunismo eles bebem de uma fonte comum filosófica para explicar os seus conceitos em Hegel porque a gente já começou a falar paralelamente várias vezes de Hegel só que nunca falou dele ele tem ele tem culpa nesse cartório tem e muita se é um filósofo que se formos se formos atribuir responsabilidade anacrônica para um filósofo que morreu no início do século XIX dos movimentos de cem anos depois se podemos atribuir culpa grande parte dela é a Hegel sim nós temos Hegel obviamente no marxismo todo mundo sabe que o marxismo é aquela tentativa de inversão materialista da dialética de Hegel e tal mas também há no fascismo porque o maior intelectual do fascismo era popularmente conhecido como o filósofo do fascismo e ele se autoproclamava isso e Mussolini o chamou para coescrever como um ghostwriter a famosa doutrina do fascismo aquele livrinho esse é o Giovanni Gentili ele começou sua carreira como um filósofo idealista principalmente influenciado por Hegel e o discípulo de Hegel Georg Fichte então no fascismo e no marxismo temos Hegel profundo profundamente Hegel e no nazismo é um pouco mais complicado o nazismo ele tem uma característica um pouco mais singular do que esses dois outros é que ele pelo tempo que ele existiu ele não conseguiu formular uma ideologia consistente no qual todos os teóricos do nazismo pudessem se ver como essa é a minha ideologia agora não houve teorias do que era o nacionalsocialismo concorrentes dentro do nacionalsocialismo que nunca foram resolvidas porque acabou a segunda guerra e acabou todo mundo ali mas uma dessas teorias é aquela do Heidegger que tentou colocar o nacionalsocialismo numa base filosófica hegeliana ou neo-hegeliana se for o seu gosto certo foi aceito dentro do nazismo de maneira unânime não até mesmo Hitler detestava isso mas houve certo eco e certa guarida em alguns setores do regime então nós temos sim Hegel através de Heidegger através de Gentile e através de Marx sim um pezinho em cada um desses movimentos totalitários porque talvez Hegel foi o maior teórico do estado do absoluto é um sujeito que conseguiu criar uma construção injustificativa do estado como um ente de realidade suprema que representa a própria realidade no final das contas e isso é um prato cheio para qualquer regime que queira se estabelecer como um estado forte acima dos indivíduos e obviamente como Hegel é dificílimo de ler e confuso porque é claro não faz sentido muitos desses teóricos também fazem suas interpretações maucas e se você for ver o que Gentile fez com Hegel é bem diferente do que Marx fez com Hegel mas você vê que há uma certa linha que sai de Hegel entendeu então sim o Hegel tem uma grande culpa no cartório nesse sentido interessante agora tu comentou do nacionalismo o tem muitos conservadores que se dizem conservadores que se consideram nacionalistas eles estão estão errados eles não são conservadores de verdade o que está acontecendo nesses casos e o próprio conservadorismo que a gente acabou não definindo eu não te perguntei antes se tu puder dar uma definição também olha eu gosto muito da definição clássica inglesa da linha do Woke Shot do Russell Kirk do Scruton essa galera toda que está na é realizações ali eu gosto muito porque é um tipo de ceticismo da política ou mais na verdade um realismo das limitações humanas e principalmente do Estado porque o Estado é um ente gerido por humanos no fim do dia então se você é cético quanto às capacidades racionais e morais principalmente do ser humano você necessariamente tem que ser cético quanto ao limite da sua ação do Estado e o que o Estado pode fazer porque se é que nem o Lord Acton falava o poder corrompe mas o poder absoluto corrompe absolutamente então um conservador por natureza tem que ser cético contra a utilização do Estado na sociedade e eu acho que essa é a definição que eu mais gosto e é mais útil para os fins modernos de hoje em dia e um conservador agora ser nacionalista é contraditório é problemático bem primeiramente porque não existe um nacionalismo eu posso dizer que Benito Mussolini era um nacionalista isso quer dizer que ele é literalmente Donald Trump não é a mesma coisa que o próprio Lula quando quer para seus fins maquiavélicos é um nacionalista logo o Lula é tão nacionalista ou nacionalista igual a Hitler não porque veja o sentido de nacionalismo muda para cada fim e para cada objetivo do ideólogo ou do ditador em questão um exemplo muito prático Hitler não era um nacionalista como Bolsonaro ou mesmo Mussolini para Hitler a nação não era uma jurisdição geográfica da Alemanha para a Itália era para Mussolini era era onde tinha a cultura italiana certo mas para Hitler não para Hitler a nação alemã existiria aonde existissem arianos logo se os arianos saíssem da Alemanha e fossem para o leste lá também seria a nacionalidade nacional socialista isso é uma teoria do nacionalismo pautada uma ideologia racial para os fins do nacional socialismo como uma ideologia racial então esse tipo de nacionalismo você vê por exemplo hoje em dia não em nenhuma figura nacionalista hoje em dia é por isso que eu não gosto de chamar nacionalista todo mundo que gosta do seu país é porque isso é muito raso isso não vai fundo nas justificativas e dos porquês aquele indivíduo é nacionalista para quais fins para quais objetivos certo então não acho contraditório um conservador ser nacionalista porque se o nacionalismo implica a proteção contra um estado mais poderoso de fora então faz muito sentido um conservador ser nacionalista para proteger a sua sociedade contra uma incursão estatal muito mais poderosa e perigosa eu acho que faz sentido aí mas também não faz sentido um conservador ser nacionalista e querer que o estado acabe com direitos individuais por causa das suas necessidades nacionais digamos assim ele tem que ser cético aí entendeu mas não acho o cara que está pensando bom vou louvar o meu país para proteger ele de inimigos externos é muito fácil ter essa justificativa do agente externo hoje por exemplo nos Estados Unidos os caras estão discutindo banir o tiktok que o tiktok é da sim China vamos botar uma outra palavra no meio que talvez ajude patriota ou nacionalista não sei se elas são segurados talvez não seja é que talvez estejamos muito acostumados a associar nacionalismo com o estado quando na verdade muita gente é nacionalista por um sentimento cultural não necessariamente limitado digamos assim uma geografia estatal então um conservador pode ser nacionalista no momento em que ele queira preservar um certo sentido cultural patrimonial histórico certo que muitas vezes o próprio estado no qual ele reside queira destruir acho que todo mundo está bem familiarizado com os democratas americanos não são muito amigos dos digamos assim os americanos hardcore redneck lá dos meio americanos os patriotas realmente né então eu acho que ser conservador e ser patriota ou nacionalista é condizente se for manter aquele ceticismo da atuação estatal certo e sopesar o perigo do que é pior em cada momento sabe nesse princípio assim com a devida espaço da piada aqui mas o isso se aplica no Rio Grande do Sul falando sério assim se aplica no Rio Grande do Sul os gaúchos se identificam como uma nação assim boa parte boa parte da boa parte pelo menos do pessoal do interior assim se identifica como um fora você está longe há muito tempo já Júlio é pode ser eu moro na cidade eu moro na cidade é muito valorosa a cidade de Porto Alegre sabe isso sabe essa referência para quem não sabe essa referência está na bandeira de Porto Alegre escrito muito valorosa cidade Porto Alegre que ela recebeu esse título do imperador brasileiro porque ela não se rebelou contra o império o estado se rebelou só que Porto Alegre ficou fiel ao império então Porto Alegre não é nacionalista mas o interior do Rio Grande do Sul geralmente tem pessoas bastante identificadas com o Rio Grande do Sul e não identificadas com o resto do Brasil nacionalismo patriotismo sei lá o que é aquilo regionalismo sei lá o que é eu sou de Santa Catarina aqui e embora Santa Catarina não tenha uma cultura tão identificável e amada pelo próprio povo como um sentimento de ser gaúcho com suas características eu cresci ouvindo lá e cá questões de separatismo o Sul é meu país não existe uma Santa Catarina é meu país tão forte aqui mas um Sul é meu país digamos assim é algo até bem comum e eu acho que moralmente falando não acho o separatismo algo ruim eu acho até louvável visto o quanto o Estado Federado Brasileiro eu ia falar uma palavra mais feia destrói digamos assim certa riqueza produzida aqui no Sul eu não acho chamar de federado é um deboche é federado é uma federação que tu não pode sair senão vão enviar um exército na tua cabeça na verdade essa é a Federação Brasileira uma breve pausa na nossa programação eu Paulo Fuchs procuro empresários interessados em entender os números do seu negócio se defender do Estado Brasileiro dentro da lei aumentar a rentabilidade da sua empresa meu foco é ajudar você a se proteger do Brasil e a crescer o seu negócio acesse proteusassociados.com.br para conhecer mais sobre a empresa e entre em contato para uma consulta gratuita diretamente com Paulo Fuchs ou para quem estiver nos assistindo pode usar esse QR Code que aparece aqui na tela voltamos ao episódio com certeza que defendemos a ideia de que as pessoas possam fazer secessão até o nível individual mas no limite da lei senhora Alexandre vamos seguir aqui então para a gente retomar a distinção tu estava comentando já deu uma uma explanada geral sobre várias dessas ideologias filosofias políticas e tal esses coletivistas João os coletivistas que estão então nesse bolo socialismo fascismo nazismo quais são as distinções entre eles? se eu puder fazer uma distinção entre vamos pegar marxismo fascismo e nazismo né eu acho que principalmente a gente pode começar a delimitá-los no qual é a fundamentação para o seu coletivismo a fundamentação do porquê eles querem rechaçar o individualismo metodológico digamos assim né o marxismo ele vê que o indivíduo não existe porque o que indivíduo o que existem são classes sociais esses são os agentes históricos por natureza no marxismo né embora você possa falar não são as classes são as grandezas materiais blá 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 não sei o que mas no fim das contas é a classe que faz a revolução na teoria marxista né no fascismo isso é uma coisa muito interessante que muita gente esquece o henrico corradini aquele nacionalista italiano que eu falei antes ele vê a ideia de luta de classes do marxismo ele vê ah tem os proletariados tem os burgueses um mata o outro né um mato um mato um mato né proletariado mato burguês revolução ele vê que isso tá errado ele vê que a dicotomia da luta não é entre classes é entre nações então em vez de proletariado versus burguesia ele vê que são nações proletárias é o termo que ele usa contra nações plutocráticas barra capitalistas né então ele vê que os oprimidos a coletividade oprimida não é uma coletividade de classe por meio de interesses econômicos não é uma coletividade nacional por interesse moral de que essa nação proletária pobre está sendo oprimida pela expansão imperialista de nações como a Inglaterra a França e Alemanha e que portanto a Itália tem tanto direito ao sol de ter colônias quanto aos outros países né é assim que começa o nacionalismo italiano que vai virar fascista a coletividade é nacional e o nazismo ele diferencia-se porque na Alemanha do século XIX século XX surgiu muito particularmente muito mais do que qualquer outro país da Europa teorias eugenistas e raciais muito virulentas antissemitas eu não sei exatamente porque historicamente a Alemanha virou um berço tão absurdo desse tipo de teorias muito mais do que outros países mas o fato histórico é que foi isso então criou-se lá um tipo de ambiente no qual muitos teóricos racistas tiveram livre conduta né pra falar exatamente o que eles pensavam e criou-se um ambiente no qual começou a se pensar a coletividade nacional com a ideia de uma coletividade racial né e por questões da história do contexto em contingente Hitler chega o poder já imbuído de ideias arianas racistas que começam a fundamentar uma nova ideologia chamada nacional socialismo é uma ideologia pautada que a coletividade é a raça não o indivíduo não é uma classe econômica porque todas as classes da Alemanha são arianas portanto não podem se degladear e também não é uma coletividade nacional específica como a Itália culturalmente determinada não é racialmente genética sangue gene determinado então eu acho que podemos começar a entender essas ideologias dividindo-as nessas diferentes justificativas do porquê eles são coletivistas e qual é a coletividade escolhida no caso né não sei se eu consegui me fazer claro nesse sentido fez e eu tenho uma dúvida especificamente ao fascismo né que é o que vários brasileiros são acusados de fascistas mas você sempre quando definiu o fascismo falou muito do fascismo italiano fascismo pessoalmente italiano não existe fascismo fora da Itália isso é um debate que acontece na academia desde que acabou a segunda guerra mundial essencialmente a academia italiana ela geralmente se recusa a aceitar a ideia de um fascismo genérico que eu temo a ideia de que existiu digamos assim vários fascismos ali entre os 1918 e 1945 colocando nazismo como fascismo que tem pessoas que colocam dentro de uma mesma categoria colocando nacionalsocialismo colocando salazarismo colocando franco colocando integralismo colocando Getúlio Vargas Getúlio Vargas até mesmo colocando Pinochet colocando essa galera toda eu como sou bem criterioso e chato né sou chato pra caralho com definições assim eu pessoalmente não gosto porque isso me causa confusão isso me causa confusão isso me causa ansiedade logo eu não tendo a fazer isso porque quando eu vejo o debate sobre esse tema vê-se que as pessoas se perdem muito igualando ideologias que quando você parar para observá-las são consideravelmente diferentes a ponto de não legitimar e chamar da mesma coisa a linguagem tem um uso saudável quando ela distingue uma coisa da outra é erga hominis um sentido é aquilo que não só o que aquilo significa mas o que nega qualquer outro sentido é específico então eu gosto de ter uma linguagem saudável para me localizar nos meus estudos mas eu não acho que tenha existido outro fascismo italiano porque o fascismo italiano foi muito específico e não teve nada igual em todos aqueles outros regimes que a gente falou aqui pode pegar Vargas pode pegar integralismo pode pegar Franco Pinochet não sei nenhum deles repetiu essencialmente o que aconteceu na Itália fascista tanto no nível prático quanto no justificativo ideológico o fascismo italiano foi uma mistura muito específica e foi uma ideologia falha eles tentaram sintetizar uma coisa que não deu certo mas a tentativa é muito específica foi uma mistura de idealismo filosófico do Gentili com um sindicalismo nacional que é o tal do corporativismo com um nacionalismo antiliberal que via a geopolítica como uma luta entre nações proletárias e nações brutocráticas quando você junta essas três coisas para tentar criar alguma coisa uma ideologia é o que eu chamo de fascismo você fala mas isso faz sentido essas três coisas funcionam uma com a outra eu vou dar o spoiler não, não funcionam é por isso que não deu certo é por isso que eles nunca conseguiram criar uma ideologia coesa e funcional é por isso que o regime ele falhou nos seus objetivos principais porque não tinha uma substância justificativa ideológica coesa o suficiente para levar todo mundo ao mesmo objetivo eles passaram os anos do regime brigando essencialmente mas e assim não tem um guarda-chuva para a gente botar todas essas todas essas ideologias que pregam um controle do Estado da economia e tal tipo se não é fascismo o que é tudo isso por exemplo o próprio regime do Japão durante a pré-guerra e durante a Segunda Guerra Mundial que regime era aquele se não era um regime estilo fascista é que eu sei que muita gente às vezes eles confundem a palavra corporativismo com aquela ideia de que existem grandes corporações e grandes lobbies que junto com o Estado acabam com o mercado e oprimem as pessoas e tal mas a questão é que o fascismo italiano ele não foi isso o fascismo italiano na sua própria ideologia ele não podia deixar grandes empresas terem poderio ou dividir o poder com o Estado na ideologia fascista essas empresas tem que ser essencialmente subjugadas pelo Estado porque ele não faz sentido se o Estado ele é o único ente absoluto de poder e razão segundo a ideologia do Gentili não faz sentido grandes empresas terem esse quinhão de poder seria contra o fascismo isso então muita gente acha que quando existe o Estado agigantado que assim arregimenta empresas como tem na China principalmente hoje em dia ah isso é uma economia fascista bem não porque na Itália não ocorreu assim na Itália eles tentaram controlar as empresas e até mesmo expropriá-las para fins do próprio Estado então o regime fascista essencialmente ele é não um corporativismo de grandes corporações mas o Estado controlando as corporações então sim toda ideologia autoritária e coletivista vai redundar num Estado poderoso mas aí você pega toda ideologia que essencialmente é anti-individualista aí você pode até falar que a União Soviética foi fascista você pode falar que o nacionalsocialismo foi fascista você pode falar que qualquer outro regime que tem um Estado poderoso foi fascista bem se essa é a sua definição tá tem uma funcionalidade mas eu acho que confunde mais as coisas do que ajuda nos ajuda a entender o que aconteceu no século XX sabe por isso que eu gosto de diferenciar um pouco assim eu acho que a minha próxima pergunta tu já deu mais ou menos a resposta mas só para deixar bem claro o Fux te fez a pergunta do que aquelas três fascismo marxismo e nazismo tem e se diferenciam mas o que elas têm que as unem o que botam elas dentro de uma mesma caixinha eu acredito que todas elas têm uma forte ojeriza e um ódio tremendo ao século XIX ao que veio a ser o principal aspecto político econômico do século XIX que foi a ascensão dos mercados do individualismo dos direitos individuais e do mercado onde o padrão de vida individual e as pessoas normais do povo puderam obter padrões de vida muito mais elevados de qualquer atualmente da história graças à expansão de um mercado e um Estado mais ausente e restritivo que não estava tão envolvido em regulamentar o trabalho regulamentar a propriedade regulamentar empresas toda essa herança é muito odiada por esses três ideologias cada um para o seu fim específico todas elas queriam controlar um mercado de trabalho para os seus fins o nazismo isso até não é muito falado interessante o Hitler ele odiava a burguesia ele odiava a ideia de empresas empresários e burguesia não só porque ele achava que alguns eram controlados por judeus aquela conspiração maluca não ele achava que a própria burguesia e os empresários alemães eram covardes e que exploravam a mão de obra do proletariado alemão sendo que ambos são classes arianas então Hitler ele era nasceu a ideologia nacional salista nasceu de um profundo senso de trabalhismo de direito dos trabalhadores e direitos trabalhistas para a classe trabalhadora ariana contra a ideia do estado não regulamentar no mercado mesma coisa o fascismo o corporativismo que é uma ideia sindicalista é a ideia de controlar e igualar em poder o capital e o trabalho a própria ideia de leis trabalhistas ficou muito forte na ideia na Itália fascista justamente por causa disso porque eles não queriam deixar os indivíduos poder escolher o seu poder da sua mão de obra contra os detentores de capital num livre mercado isso aconteceria mas os fascistas viam isso como algo decorrente que resultaria numa luta de classes sim fascistas também aceitavam a ideia de que se deixados livres o mercado redundaria numa luta de classes que ameaçaria a integridade da nação e o marxismo eu acho que eu não preciso explicar tanto o marxismo é a ideia de que a luta de classe é inevitável e por detalhado vai matar a burguesia então todos eles viam essa ideia de que os indivíduos livres no mercado livre tinham que ser controlados pelo estado para fins de grandeza da sua respectiva coletividade que era o agente histórico daquelas ideologias eu acho que se há um ponto em comum bem abrangente eu acho que esse entre elas mas esse conceito de que o indivíduo ele deve ser deve ser não cooptado mas deve ser coagido coagido controlado pela maioria isso é um conceito amplo e aceito eu diria até na sociedade hoje em dia onde o coletivo tem a prerrogativa sobre o indivíduo o que é isso o que é esse traço isso não é um traço que vem justamente dessa visão de mundo coletivista que ainda se mantém olha a gente pode pegar o argumento do Karl Popper naquele livro da sociedade aberta dele que ele fala que esse embate entre sociedades abertas individualistas no qual o indivíduo tem o seu quinhão de liberdade para procurar sua felicidade é contrastado com a ideia de uma sociedade fechada regulamentada rígida controlada por uma elite política em um estado poderoso e ele traça isso desde a antiguidade lá em Platão aí muitos discordam se Popper interpretou Platão corretamente eu não vou entrar nesse mérito mas é verdade que existiam ideias coletivistas na filosofia grega política antiga até mesmo antes de Platão em forma rudimentar então eu diria que esse senso de coletivismo contra individualismo é algo muito enraizado na nossa natureza humana e é aquela coisa de que nós não temos uma resposta da onde vem isso da onde a nossa biologia ou por que da nossa biologia isso vem é só um fato que isso acontece é um dado irredutível como diria Mises e eu acho que é muito de um senso de comunidade veja como nossos indivíduos nós somos fracos e débeis individualmente nós necessitamos de outros indivíduos para realizar trabalhos para nossa subsistência para criar outras coisas e logo você vê que esses indivíduos se unem em grupos cada vez maiores e que eles vão criando identidades similares e ficam atentos a ameaças então talvez isso seja um sentido de preservação da espécie da nossa biologia evolutiva pode ser que sim e talvez a nossa razão tenha trazido a ideia do individualismo depois desse tribalismo da nossa evolução pode ser também eu não sei se há uma resposta correta apenas especulação até mesmo na academia hoje em dia mas é um fato da nossa natureza humana que perdura até hoje mas eu acho que historicamente é muito mais provável os seres humanos serem coletivistas do que propriamente serem individualistas ou pensarem a sociedade de maneira individualista eu acho que historicamente as pessoas sempre tenderam a pensar mais coletivamente na sociedade que o indivíduo deve ser subjugado eu acho que o individualismo e essa ideia dos direitos individuais é algo muito recente na nossa história da humanidade século XVI pra frente digamos assim então é algo que talvez a nossa razão demorou e custou muito a racionalizar e criar e que a nossa natureza seja mais tribalista e coletivista eu não acho que tem uma resposta científica pra isso é muito bom eu tendo a concordar só que a única diferença entre o cara coletivista individualista é que um quer obrigar o outro a trabalhar pra ele exato esse é o outro problema não a gente concorda as pessoas tem que se associar tem que ter uma coletividade tá e o pulo moral pras pessoas se associarem com você vai se associar entendeu aí que entra a razão entendeu a porta de saída disso e se eu não quiser mais uma breve pausa para uma propaganda especial nós do Tapa nos preocupamos em ofertar somente patrocinadores validados e sérios graças a ampliação do número de episódios estamos agora com espaço disponível na nossa grade se você tem interesse em uma audiência diferenciada e nacional o Tapa é o programa para você anunciar temos patrocinadores de muito tempo que atestam patrocinar o Tapa vale a pena caso você tenha interesse em saber mais nos envie um e-mail contato arroba tdmi de tapa do meu invisível .com.br se você está ouvindo esse anúncio o seu cliente também pode estar ouvindo voltamos ao programa dentro disso até volta depois para o fascismo mas tem uma teve uma resposta tua João no final da entrevista do do Beyond the Cave onde tu fala brevemente sobre o libertarianismo que é a nossa filosofia política aqui preferida minha e do Júlio onde tu fala que tu entende ah direito de propriedade é super importante e tal mas tipo isso não é a pauta isso não é a discussão do momento e enfim não é isso que importa nesse momento só que daí eu queria até te contrapor para te ouvir que eu enxergo os libertários as pessoas que tem uma descrença total no Estado como as pessoas que mais minam o próprio a própria moralidade do Estado junto com os objetivistas os objetivistas apoiem junto eles não são libertários mas eles também tem uma eugeriza essa ideia coletivização e subordinação do indivíduo a coletivo geral então tu não acha que é importante esse ataque moral contra a substância do Estado olha eu acho importantíssima mas eu acho que nesse eu quero lembrar o contexto da minha fala ali no Beyond the Cave a gente estava discutindo de maneira prática e pragmática o que funcionaria para uma direita política ter dividendos e resultados até mesmo eleitorais mas também para alcançar digamos a maior massa do povo porque se a gente quer digamos assim não sei eu sei que vocês são descrentes em eleição democracia eu também sou mas a gente defende voto defende atacar politicamente voto estratégico sim aqui não tem vamos anular porque é tudo igual no segundo turno isso aí nem que é vaca tu faz o L quem acredita nisso mas vai lá João desculpa exato então como eu me preocupo muito é que eu também sou muito influenciado pelo Olavo de Carvalho em certa medida eu acredito muito que o Brasil tem que ter uma direita pensante uma direita intelectualmente ativa mas que não fique na sua torre de marfim ou fazendo cursos no Instagram toda hora para o seu seu grupinho assim não a direita ela tem que ter um certo contato popular ela tem que atingir camadas da população que não chegariam essas ideias por conta própria ou porque não tem esse hábito porque não tem acesso mesmo ou seja então o meu contexto naquela fala foi dizer ou são as prioridades intelectuais ideológicas de uma direita que quer alcançar a população mesmo que para fins pragmáticos das próximas eleições eu quis dizer que o direito de propriedade ele é essencial ele é muito importante mas eu não acho que é um tema tão controverso e que deva ser tão enfatizado quando nós queremos alcançar massas mais amplas da população para um pensamento antissocialista digamos assim porque eu vejo que muitos libertários geralmente tendem a ter muita rinha e briga com outros libertários e meio que perdem um senso de estratégia a longo prazo eu acompanhei muito a bolha libertária nos últimos 10 anos eu vi todo mundo lá acompanhei todo mundo e vi gente brigando com todo mundo enquanto isso a esquerda mantém a sua hegemonia cultural porque a esquerda estrategicamente ela é muito inteligente você vê internamente eles fazem autocrítica entre eles mas eles raramente criticam um ao outro publicamente você vê os comunistas da internet eles deixam as suas brigas e rinhas para os seus canais de discord e seus grupos de telegram eles não vão publicamente atacar um ou outro e deslegitimar o movimento comunista no geral aos olhos do povo eles estão sempre atacando os inimigos ideológicos porque eles têm um fim político específico e eu acho que falta isso um pouco de senso de estratégia digamos assim entre libertários e entre direitistas por isso que eu acho que a propriedade privada não deva não deva ser tão sacrosanta quando o objetivo é alcançar um objetivo político eleitoral a curto, médio e longo prazo eu acho que é isso que eu quis dizer eu não sei se eu fui claro foi, foi foi bastante claro é uma excelente conversa isso a gente já entrevistou vários políticos aqui políticos que eu pessoalmente inclusive admiro assim os caras estão lá como o Gilson Marques aí da tua região já veio aqui duas vezes ele fala uma frase falou uma frase que eu seguido repito ele ele tá metendo a mão no esgoto ele tá fazendo isso alguém tem que tá lá metendo a mão no esgoto o esgoto existe tá lá na sociedade vai ter o esgoto alguém vai ter que meter a mão lá eu não meto a mão no esgoto porque ele tá lá por mim mas já votou já votou no caso isso aí como é que é? já votou já fiz minha parte o cara mora a mão no esgoto o cara tá lá nessa coisa terrível que é o jogo político é uma porcaria é uma coisa muito ruim isso é a visão libertária como o Fux falou e o Objetivistas e outros também que conseguem deixar isso bastante claro e eu acho que é uma mensagem muito boa que esse jogo é sujo ele é podre ele não sai coisa boa dali e daí vai a minha provocação em cima dessa tua resposta do que a direita tem que fazer versus o que a esquerda faça que pra esquerda fazer isso é muito fácil pra eles fazerem isso aí porque eles estão nem aí pra uma coisa que é importante pra boa parte das pessoas que estão do nosso lado que é uma palavrinha muito simples chamada verdade a gente como a verdade pra gente é algo muito importante a gente quando encontra algo que vai contra a verdade tu fica muito nervoso ao quem é da direita não tem que dizer que a direita defende a verdade mas assim existem pessoas dentro da direita que buscam conhecer a verdade investigar ter aquela dor que porra isso aqui tá errado deixa eu investigar deixa eu descobrir o que que é a esquerda tá nem aí pra isso a esquerda tá é muito fácil de fazer laços quando a coisa tá só na mentira vai vamos se abraçar tá nem aí que tu tá defendendo tu quer que morram judeus vamos lá atacar os nazistas vamos os outros são os nazistas eu tô contigo tu quer que morram judeus mas os outros são os nazistas estão nem aí pra lógica estão nem aí pra nada eles querem poder e o jogo democrático que ganha quem ganha mais voto o jogo democrático é isso ganha quem ganha mais voto tem um concurso de popularidade lá de 4 a 4 anos a mentira é muito forte então assim eu não sei se a direita consegue seguir nessa estratégia que a esquerda faz essa é a minha crítica porque pra esquerda é fácil pra nós não eu até diria que você usou um termo mentira a direita acredita na verdade a esquerda é na mentira não quis dizer isso só pra dizer algumas pessoas é valoroso pra direita isso pra algumas pessoas da direita isso é valoroso é que eu acho que a esquerda ela não tem essa valoração porque simplesmente eles não acreditam em verdade ou mentira fora de um contexto com objetivos políticos a força estratégica e política da esquerda está justamente em que eles acreditam piamente eles não são cínicos eles acreditam piamente que o objetivo político revolucionário é o que justifica a verdade a mentira e a moralidade então quando eles estão abertamente mentindo sendo desonestos eles estão na verdade consigo mesmo sendo os mais honestos possíveis porque é o fim que a luta revolucionária exige então quando você tem um objetivo político como supra-sumo da existência humana da moralidade da verdade bem o indivíduo está muito mais propenso a entregar tudo e fazer tudo para alcançar esse objetivo isso é uma falha de caráter existencial intelectual moral sim gigantesca esse é o problema da esquerda quando um ser humano olha de longe um ser humano decente não isso é o problema da esquerda por isso que eles são horrendos quando eles chegam ao poder eles fazem esses massacres mas é o que funciona para eles também é por isso que eles estão até hoje mas isso é o problema que isso funciona num contexto de incentivos eleitorais democráticos também esse é o problema e como a direita num geral não tem essa propensão de sacrificar uma moralidade objetiva individual e o senso de integridade individual ela vai encontrar um handicap um limite e por mais que eu goste da verdade por mais que eu goste da busca da verdade por mais que eu também tenha uma moralidade por mais que eu admiro aqueles que são íntegros eu também tenho que falar comigo mesmo assim bem e no final das contas se a esquerda acabar ganhando serviu de alguma coisa para isso tudo bem você manteve sua integridade mas você foi para um gulag e morreu isso é um ótimo questionamento isso é um excelente questionamento para todo mundo que é anti-esquerda seja lá qual o rótulo que se dê de se fazer assim é um excelente questionamento que você trouxe é por isso que eu tento pensar assim sejam estrategicamente um pouco mais cínicos pelo menos quando o perigo é iminente entendeu eu penso assim mas é claro que eu não vou forçar ninguém a fazer isso pois é João hoje hoje eu tenho uma consultoria minha consultoria eu trabalho com mercado de energia trabalho com bitcoin e hoje foi mais um dia que é um dia que acontece olha cada vez mais frequente onde o estado faz um negócio o estado essas várias repartições pensei que o bitcoin tinha subido 10% que é uma coisa frequente também também está acontecendo mas aí o estado faz alguma coisa uma nova intervenção que vai afetar os meus negócios a minha vida ainda tenho que parar o que eu estou fazendo e estudar ação estatal hoje no caso do bitcoin foi a instrução normativa da receita que regula o que que é bitcoin no exterior e o que que é bitcoin no Brasil e eu assim lendo aquele negócio eu fiquei pensando cara dá vontade de fazer sinalzinho de arminha sabe e botar no instagram e fazer 22 e é bolsonaro e porque não eu não gosto de bolsonaro eu não eu realmente acho que ele fez um desserviço ao brasil mas é óbvio que não é a mesma coisa que o lula e daí tipo isso daí volta pra eleição aquele bando de isentão dá uma raiva entendeu isso que eu já eu já tô com eu tô com casca grossa de mais de 12 anos acompanhando política tendo um viés libertário assim mas pá hoje foi um dia assim que cansa porque essa essa questão eu acho que é importante a gente explorar assim politicamente chega na hora lá do segundo tour coisa assim faz uma diferença enorme né João faz uma diferença enorme na vida das pessoas por pior que fosse ser o governo bolsonaro é muito improvável que ele fosse ser tão ruim quanto é o governo lula e ao mesmo tempo a maior parte das pessoas que estão nesse miolo mais intelectualizado eles não veem assim eles tem asco do bolsonaro porque ele fez tal coisa enfim tu acha que é viável essa ideia de pensar estrategicamente sendo que as pessoas tem reações emocionais quanto aos líderes políticos bem eu quero comentar isso com exemplos concretos aqui do Brasil mas eu quero trazer um exemplo concreto da Alemanha dos anos 30 um pouco sobre isentões e eu vou falar de comunistas muita pouca gente sabe mas quando Hitler estava em campanha eleitoral naquele final dos anos 20 que ele cresce muito em popularidade há uma diretriz do Comitê de Stalin na União Soviética que assim muitos dos sociais democratas que eram aqueles marxistas que não eram revolucionários bolchevicos esses sociais democratas estavam indo lutando contra Hitler na campanha eleitoral e eles pediam ajuda dos comunistas mais hardcore os bolcheviques e ajuda da União Soviética e a União Soviética se negou a ajudá-los porque eles diziam que os sociais democratas eram tão fascistas quanto Hitler porque os sociais democratas não queriam fazer uma revolução violenta logo eles eram tão fascistas ou não eram nada diferentes de Hitler e por isso os comunistas mais hardcore foram isentões e falaram que são tudo a mesma coisa mas sabemos que se os sociais democratas tivessem chegado ao poder não teria um holocausto e uma segunda guerra mundial então esse negócio de ser isentão na política por motivos emocionais dizendo que é tudo a mesma coisa só porque eu não gosto de um ou de outro bem é exatamente isso é ser emocional e honestamente burro é burro porque você falhou na sua missão de sopesar os males e as prováveis consequências das suas ações no caso ser isento é uma ação se você tem a possibilidade de por uma ação ajudar o mal maior de não chegar ao poder se você se abster de fazer isso a sua inação foi uma colaboração para que o mal maior chegasse ao poder e vemos o caso aqui da eleição brasileira e veja eu tinha teve até um debate esses tempos do MBL com o Nando Moura com aquele brigadeiro aquela galera que diz que o Bolsonaro é igual a Lula não sei o que não é porque o PT ele é um partido revolucionário membro de uma grande coalizão latino-americana de movimentos revolucionários de narco-estados e de guerrilhas e de ONGs globalistas financiadas pela galera progressista mundial e o Bolsonaro por mais que ele tenha feito corrupção rachadinha negligência na pandemia que o seja não chega nem perto o nível de periculosidade e capacidade de ação estatal perigosa do que o PT que é um partido estruturado há 40 anos dentro de um movimento revolucionário que tem 70 anos com objetivos políticos continentais muito claros e as pessoas se esquecem disso porque o Bolsonaro falou algo que é racista algo que é xenófobo não sei o que tá bom não me agrada também mas eu vou fechar o olho pra essa grande foice martelo vermelho gigantesca aqui pra cair na minha cabeça só porque eu não gostei da fala do cara do outro lado obviamente o mundo não é o mundo ideal de que você não gosta de um não gosta de outro é tudo igual e dane-se não o mundo ele é muito mais complexo e ideias tem consequências e ações e inações tem consequências então assim o Lula e o PT são muito mais perigosos objetivamente falando em qualquer sentido possível você não precisa ver isso você fez um erro de julgamento terrível e você não soube sopesar os males que estão aqui na política brasileira tanto atualmente quanto historicamente é um erro objetivo assim não tem nem discussão na verdade é isso que me irrita também eu enxergo eu já falei mil vezes aqui no Tapa que o PT governou 16 anos seguidos aqui em Porto Alegre 16 anos eu cresci com o PT e assim o PT pra mim sempre foi uma maf e assim eu acho que o bolsonarismo o bolsonarismo não o bolsonarismo é uma mafiazinha só que é uma mafiazinha muito mais desestruturada menos capaz então assim só por isso entendeu é óbvio que tem uma diferença no cenário porque nem tu falou o PT é expert nesse negócio eles estão fazendo isso há muito tempo com objetivos muito claros e com uma consertação supranacional é outro nível é outro nível é que nem o cara falar assim ah tu quer levar um tiro no peito ou um tiro no pé ah não quero tanto faz ambos são tiros eu não ligo meu amigo tá mas vamos voltar pro nosso tópico aqui então tu estava faltando a gente explorou e tu explicou bem as diferenças liberalismo conservadorismo socialismo fascismo nazismo tu também citou dado olha só a gente está uma hora e pouco conversando tem muito mais conteúdo aí de cada cada tópico desse pra adentrar é viável a gente ter algum nível de discussão racional política sendo que a maior parte da população brasileira não consegue fazer aritmética básica isso extremamente complicado e eu não vou nem falar do povo assim normal né que tem uma certa defasagem educacional eu vou pegar o livro do Thomas Sowell que é o Conflito de Visões que é muito bom olha você encontra certas impossibilidades de discussões políticas até mesmo em acadêmicos e gente com trocentos doutorados e fala quatrocentas línguas não sei o que historicamente sempre foi assim há aquelas pessoas que somente aceitam postulados coletivistas como a natureza humana e outros aceitam postulados individualistas como a natureza humana e é isso eles não querem mudar por mais inteligentes que eles sejam agora pedir se não há uma racionalidade e uma objetividade nesse sentido em acadêmicos em experts que estão sendo pagos e estudaram pra isso como esperar isso do povo que tem que todo dia lutar sei lá mais de dez horas por dia trabalhando pra botar o pão na mesa e ansiedade todo dia não dá pra esperar sinceramente racionalidade em luta política é um mito tá não existe são poucos focos de think tanks ou indivíduos ou grupos de indivíduos que historicamente pensam racionalmente a política né tem aquela distinção que até o Olavo fazia entre o observador e o agente político né poucos são observadores poucos são aqueles que se distanciam ou tem a frieza digamos assim né a racionalidade de distanciar-se e olhar para a política como um todo sem que o seu interesse pessoal esteja envolvido ou o seu viés né é dificílimo fazer isso é algo que é até mesmo não apenas de estudo e de disciplina mas até mesmo do próprio temperamento do indivíduo é algo que não sabemos explicar o porquê a maioria é agente político porque escolhe um lado ou outro por seus interesses pessoais por seus viés muitas vezes não são explicáveis então assim não é só porque o povo não é educado né mesmo se fosse muito educado nós teríamos altos graus de tribalismo e de racionalidade política é algo que eu talvez diria que é da natureza humana e algo que não é consertável até onde eu posso ver porque nunca foi né continua não sendo sim mas agora mesmo quando a gente falou né não tem diferença quer dizer tem diferença entre Lula e Bolsonaro não está sendo um agente político também eu acho que primeiramente assim é que não todo mundo pode ser um agente político pouca gente pode ser um observador né mas um observador depois que ele observa ele pode chegar a certas conclusões e agir politicamente também nada impede ele de fazer isso quando a gente faz uma sopesagem ali dos malefícios de um e de outro a gente está primeiro se abstendo de tomar uma posição instintiva ou emocional ah porque o Bolsonaro ele é bom não sei o que porque eu gosto dele calma eu gosto eu posso gostar ou não gostar dele isso eu tenho que admitir para mim mesmo no que é indiferente eu gosto dele tudo bem eu não gosto tudo bem mas o que ele significa como consequência a longo prazo para a política e a sociedade brasileira independente se eu gosto ou não dele e isso é algo que é muito difícil de fazer eu pessoalmente não gosto do Bolsonaro né o meu pai ele é fanático pelo Bolsonaro a gente tem muitas discussões acaloradas sobre isso e mesmo eu não gostando do Bolsonaro eu tenho que me forçar a analisar que o Bolsonaro fez certas coisas boas e que o Bolsonaro é o mal menor isso é algo que não é da minha meu ânimo pessoal é da minha racionalidade isso é uma coisa que disciplina e isso é muito difícil de fazer não sei se eu me fiz claro sim sim não essa esse ponto da tua resposta sobre as pessoas letradas serem tribais veja os grandes os grandes centros do mundo seja aí no Brasil seja aqui nos Estados Unidos as pessoas sempre os lugares mais letrados são pessoas extremamente tribais extremamente e boa parte esquerdista assim identitárias e numa coisa numa coisa bastante estridente assim fica fica bastante claro assim a pessoa tem que ostentar a camiseta do pró não sei o que na frente da casa tem que ter a placa do pró aquilo que é anti aquilo sim o tribalismo não tem nada a ver com com grau de instrução né eu diria até que se a pessoa tem mais instrução ela tem mais chances de questionar racionalmente seus instintos tribalistas mas não significa que ele vai fazê-lo muitas vezes a inteligência e a racionalidade servem apenas como uma racionalização de vícios e predisposições tribalistas inerentes da personalidade do indivíduo ele apenas articula de forma mais coerente ou aparentemente coerente e mais pomposa digamos assim né então tem esses dois meios ali que infelizmente cada indivíduo por qualquer motivo que o seja escolhe fazer ou não tem só uma verborragia a mais ali pra defender o seu tribalismo muito da filosofia política famosa ah todo mundo fala ah nossa Rousseau né Rousseau é muito estudado tem gente que baba ovo pra Rousseau não sei o que cara toda toda filosofia política do Rousseau é uma racionalização dos vícios que ele tinha na sua vida privada toda a questão do coletivismo de pertencimento de adoração ao estado espartano era tudo aquilo que ele queria ser e que ele via como falta na sua vida privada muitas vezes e que ele queria ele sempre se sentiu como é que eu posso dizer nunca se sentia em casa em nenhum lugar nunca se sentia absorto numa coletividade que o pudesse chamar de família ele sempre foi um cara muito sozinho e nômade então toda a ideia dele dessa democracia plebiscitária que o povo vota o povo unido tem sua vontade pode se atribuir aos seus instintos de querer uma coletividade para si que ele nunca teve e muitos dos individualistas digamos assim metodológicos são indivíduos que muitas vezes foram contra a corrente e se manteram como indivíduos sozinhos e ostracizados pela própria força da vontade então você pode fazer essas especulações da personalidade de cada um é muito pessoal assim né o Rousseau não foi o que não foi o que abandonou os filhos foi cinco cinco filhos abandonados escreveu um livro de como educar filhos também ah boa tem que ser muito pretensioso aí tu vê que a personalidade do cara é muito envolvida com a filosofia política dele assim né aham perfeito João nós temos os nossos patrões aqui que pagam um pouquinho a mais para poder fazer perguntas para os nossos convidados que eles entraram lá em tapadamoimvisível.com.br barra comunidade e fizeram uma contribuição mensal para nós e temos várias perguntas aqui o pessoal pediu aclamou pelo João então tem uma pergunta muito boa de um assunto que a gente não trocou que é um assunto que ronda isso tudo que a gente está falando aqui né que é a tal da direita e esquerda o liberalismo a piadola né porque nós temos vários patrões piadistas lá o caciqueira liberalismo conservadorismo fascismo e nazismo não são sinônimos não é tudo ultra direita depende se você é um comunista sim é porque assim é engraçado para um comunista o que é direita depende de que comunista você é você é um estalinista então trotskista é a direita entendeu se você é um maoísta aí o estalinismo está um pouco à direita também aí vai indo assim isso eu quero ilustrar porque direita e esquerda geralmente eles são termos muito banalizados e servem a muito jogo político assim né parece uma batata quente que a pessoa quer pegar uma ideologia pegar uma ideia nazismo né nazismo é aquela batata quente que um joga para a esquerda não essa é a direita o filho é teu o filho é seu não sei o que eu gosto de definir esquerda e direita de uma maneira que não me deixe confundir esses termos e como enquadrar ideologias né eu gosto eu até fiz um post no twitter anteontem sobre isso eu gosto de pensar a direita no geral como cética da natureza humana e portanto limitada ao indivíduo a ação individual ela reconhece os limites da ação humana os limites da cognição humana e o que pode ser feito o que pode ser prejudicial em larga escala como o estado né por isso o ceticismo a direita no geral acredita numa ordem natural do ser humano ou da lógica seja uma ordem divina ou a priorística que o seja mas acredita numa certa ordem imutável do ser humano nos seus limites a esquerda pelo outro lado é o contrário ela é extremamente otimista no que é possível fazer e moldar o ser humano por isso que os esqueletas geralmente querem sempre criar um novo homem o homem soviético o homem pluritário não sei o que porque eles acreditam que o ser humano pode ser moldável conforme você muda as estruturas sociais não é que a maldade inerente do ser humano é um limite da nossa personalidade da nossa natureza não nós somos maus porque o nosso meio nos força a ser assim se você muda o meio você faz uma revolução você muda as estruturas os seres humanos vão se tornar melhores mais belos mais dignos mais morais mais coletivos não sei o que então a esquerda ela é revolucionária porque ela acredita que o ser humano pode ser moldável e não há um limite assim tão estrito da natureza humana do que ela significa e tal então eu gosto de definir esquerda e direita nesse sentido mais ou menos a visão restrita e restrita do sou é eu tenho uma certa uma boa apreciação do sou nesse sentido e eu peguei essa ideia também parcialmente da teoria da mentalidade revolucionária do Olavo de Carvalho então sou eu e Olavo de Carvalho meio que fundamentam isso pra mim e então nessa tua teoria o nazismo tá na esquerda? aham essa é a pergunta de um milhão de dólares pegadinha é assim como eu falei no começo não existiu um nazismo existiu um regime nazista mas dentro do regime algumas correntes do que significava nacionalsocialismo algumas dessas correntes são classicamente esqueletistas revolucionárias entre eles o próprio hitlerismo do Adolf Hitler tá mas existiram correntes que eram muito mais voltadas pra um senso conservador muita gente muitos intelectuais tentaram até como por exemplo Karl Schmitt né entrou no movimento nazista querendo tornar o nazismo um movimento de preservação da Alemanha e das estruturas alemãs o que não tem nada a ver com a própria ideia de Adolf Hitler e você vê ambos eram trabalhavam pro regime nazista pessoas e indivíduos que eram totalmente diferentes no que significava o nacionalsocialismo ambos estavam lá sob a bandeira nazista trabalhando o pai o Reich o terceiro Reich então eu acredito que o nazismo ele tem uma forte vertente revolucionária esquerdista porque eles queriam sim transformar a natureza humana do ariano no que eles acreditavam que era geneticamente possível certo ao mesmo tempo que haviam indivíduos dentro do regime intelectuais que não acreditavam nessa vertente tão geneticista e moldável da natureza humana ariana assim é uma resposta deprimente sim porque todo mundo quer saber definitivamente se é esquerda ou direita mas a história é deprimente desculpem a história ela não é tão glamurosa e tão certa então eu acho que o regime nazista essencialmente teve uma parte muito forte esquerdista revolucionária e também teve elementos conservadores mais voltados para o conservadorismo clássico alemão é multifatorial não é uma coisa unificada porque não foi uma ideologia criada por exemplo por uma cabeça pensante só que nem o marxismo do Marx e do Engels por exemplo o nazismo ele foi uma criação digamos nas coxas nas coxas de um movimento liderado por uma pessoa extremamente carismática e que muitas pessoas foram se aglutinando e o Hitler foi aceitando essas pessoas o Hitler ele sabia que por exemplo vários outros membros do partido membros importantes não tinham ideias condizentes com as dele mesmo mas ele deixava essas pessoas no partido e até mesmo não incentivava a sua proeminência porque ele via que aquilo ia ajudar no objetivo político de chegar ao poder e muitas vezes ele até mesmo gostava de deixar grupos diferentes num regime para eles se degladiarem para ele manter o seu poder pessoal como árbitro dentro do regime é o tal dividir e conquistar dentro da estrutura do regime nazista então Hitler não se preocupava com uma coesão ideológica contanto que ele pudesse permanecer no poder ele pudesse arbitrar em certa medida essas lutas ideológicas e muitas delas não foram resolvidas interessante tem a pergunta aqui do Fino João o positivismo é da cultura do brasileiro seria o principal motivo do Brasil ser tão socialista inconscientemente eu acho que o positivismo não é clássico da cultura ibérico católica brasileira o positivismo ele é uma importação de intelectuais da alta classe brasileira que queriam como sempre copiar o que era o mais popular em Paris e na Europa e traziam para cá o próprio positivismo nunca foi uma ideologia de massa só para pensar bem ele é uma ideologia iluminista e revolucionária em certo sentido mas ele nunca foi algo que caiu no gosto das massas como um socialismo uma coisa assim ele sempre foi uma ideologia de intelectuais porque o positivismo ele dá o papel principal nominalmente aos intelectuais é aquela ideia que vai existir uma elite do conhecimento e que maneja o conhecimento unificado da humanidade e o próprio Augusto Conte ele criou uma religião para os escolhidos lá dele ele fez templos ele fazia rituais aquela bobageada toda então não é algo popular assim foi algo trazido dos intelectuais brasileiros que se popularizou nas nossas forças armadas e que era a ideologia dominante nesses meios quando há o golpe republicano em 89 mas eu não acho que o positivismo é a razão da nossa desgraça eu acho que o positivismo colaborou com a nossa desgraça mas a nossa desgraça eu imagino e aqui a minha especulação histórica freestyle eu acho que vem de que a nossa colonização foi feita muito mais uma colonização de exploração e de escravidão e que nós nunca fomos incentivados a ter um espírito protestante como diz o Max Weber que nem nos Estados Unidos assim de acúmulo de riqueza de trabalho árduo não sei o que não sempre foi uma colônia de exploração e de opressão estatal de elites agrárias depois mercantilistas então sempre foi isso e o positivismo ele se enraizou depois porque ele condiz com a natureza dessa história brasileira é uma justificativa mais moderna para um Estado que vai criar suas elites e controlar a riqueza da nação como existia de formas variadas desde o período colonial então esse verniz ele é só trocado digamos assim por isso que se adaptou mas eu não acho que é a raiz da desgraça brasileira hoje o verniz é faz sentido hoje o verniz é é a social democracia necessidade de tutelar o povo que não sabe tu precisa da agência reguladora tu precisa do ministério comprando os entregadores né até não sei se tu viu uma entrevista que o Moraes deu numa palestra lá na USP faz mais duas semanas no qual ele acha que o povo brasileiro ele não usou esse termo mas o significado é gado ele fala ah os eleitores eleitores quem o povo brasileiro eles foram levados a ideias extremistas por articuladores em redes sociais como se o povo votou como votou não porque o povo queria aquilo genuinamente mas porque ele foi enganado por habilidosos extremistas em redes sociais e o que o e qual é o papel do TSE e do Moraes então é esclarecer o eleitor de que as ideias que eles têm são erradas e que a ideia democraticamente aceita é essa que o TSE e o Moraes querem que eles acreditem então o verniz autoritário tecnocrata tá aí até hoje no nosso judiciário agora isso aí desculpa se eu desculpa se o que eu falei vai levar PF pra casa de vocês tá desculpa eu tô fora eu tô fora eu passo Alexandre eu passo o endereço dos dois depois precisar o Fino mandou várias perguntas boas faltou quatro perguntas não sei se vai ter tempo de responder todas aqui mas muito boas Aigen falar que a ditadura militar brasileira foi de esquerda não seria o anacronismo existia difusão do pensamento de direita na época É engraçado que eu fiz até um último vídeo no meu canal foi um react ao Marcelo Andrade porque ele fez uma polêmica recentemente com a Nanda Guardian sobre a ditadura militar ser de esquerda e no meu vídeo eu discordo do Marcelo Andrade eu acho que a ditadura militar naquele sentido que eu expliquei do que eu acho ser esquerda ou direita não era um governo um estado revolucionário não era um estado que queria fazer os seus desenvolvimentismos incursões estatais para transformar a sociedade em uma utopia da natureza humana que nem um comunista que é por exemplo eu acho que eram positivistas muito pragmáticos que queriam usar o estado para alavancar a economia porque é isso que eles aprenderam na escola de economia lá da London School of Economics eles aprenderam lá com a galera do Marshall depois lá de 1945 meio keynesianos da vida de que você faz dívida pública você faz estatais e a economia vai girar porque vai criar a demanda do emprego não sei o que isso não é uma ideologia digamos assim revolucionária é uma ideologia que tem um senso errado de economia mas que não quer não busca mudar a natureza humana e criar uma utopia mas é um senso errado apenas de funcionamento da economia e das instituições então eu não acho que o nosso governo militar foi revolucionário e de esquerda porque se o fosse teria muito mais gente morta porque o revolucionário ele não vai ele não vai parar apenas em estatais e fazer dívida pública não o revolucionário ele vai atrás dos seus piores inimigos e vai fazer uma engenharia social absurda como sempre fazem então eu não acho que tenha sido classicamente de esquerda não mas eu acho que os militares não eu ia falar uma coisa estranha eu acho que os militares deixaram a desejar digamos assim no controle das ideias esquerdistas em universidades por exemplo e não vemos as consequências até hoje ter fechado as universidades públicas já ter resolvido boa parte do problema pergunta do Fino terceira Júlio depois faz a do Pablo e a gente deixa a quarta para terminar tá bom beleza pode ser a quarta Olavo está correto quando afirma que o comunismo é um movimento e não a tomada dos meios de produção pensando assim a escola de Frankfurt seria comunista mesmo ela sendo rejeitada pelas marxistas atuais eu acho que o Olavo está certo e eu acho que ele está mais certo do que a maioria dos comunistas obviamente quando que um comunista está certo mas assim no método de chegar ao poder ele está bem certo e mais ainda vejam os experimentos comunistas na história embora você tivesse altos graus de intervenção estatal nunca se chegou a realizar um completo 100% estatização do meio de produção sempre houve certos bolsões nos quais o regime teve que deixar a certos grupos privados de interesse sejam do próprio nacional ou seja internacional principalmente e porque é impossível se tivessem lido o socialismo do mísseis desde os anos 20 saberiam que é uma impossibilidade lógica da natureza humana não há como estatizar 100% o meio de produção então tudo que acontece numa prática comunista não é o controle 100% da economia é o controle 100% e isso é definitivo da cultura da educação e da mentalidade o que o comunismo é mais eficiente na prática em fazer é criar uma elite política que controla os meios de educação e informação na sociedade é por isso que a China funciona como o comunismo na prática por excelência porque ela não consegue estatizar e controlar 100% a economia mas ela controla 100% a informação e a educação e a mentalidade das pessoas nesse sentido a escola de Frankfurt ela é se considerar da prática na realidade do comunismo muito comunista e é por isso que eu acho que o Olavo está certo os comunistas que discordam disso é porque eles acreditam em utopia revolucionária e meios de produção do Estado e do proletariado que é bobiça isso nunca vai acontecer nunca aconteceu o que acontece é uma elite política controlando a educação e a mentalidade das pessoas 100% aí aí funciona eles conseguem realmente pergunta do Pablo João podemos afirmar que o sistema econômico atual do Brasil tem um arcabouço fascista? ele tem certos certos elementos de genética fascista porque a nossa carta de lavouro embora não seja uma cópia obviamente a nossa CLT não é uma cópia da carta de lavouro porque a carta de lavouro é tipo 30 páginas a nossa CLT é um negócio assim mas há uma inspiração da nossa CLT nas práticas fascistas da carta de lavouro então essa ideia de que há um Estado corporativo que vai controlar e regulamentar o trabalho a relação do trabalho do capital por leis trabalhistas tem sim uma genética fascista clássica então eu acho que o nosso Estado brasileiro por causa da influência do Vargas embora ele não tenha sido um fascista no sentido que eu dou ele tentou trazer certas práticas fascistas aqui pro Brasil e que certas delas perduram até hoje em maior ou menor grau mas eu não acho que possa dizer que o Estado brasileiro hoje é fascista e tudo da nossa economia é fascista não eu acho que a nossa economia é um socialismo de redistribuição de renda não é um socialismo que estatize e redistribui propriedades essencialmente mas ele redistribui renda pesadamente a partir da tributação e da inflação isso não é uma prática exclusivamente fascista obviamente isso é uma prática de qualquer tipo de Estado mais socialista um Estado que não avança em propriedade mas que fica ali no indireto cobrando no imposto de renda por exemplo e redistribui principalmente para a casta do funcionalismo público por meio de aposentadorias muito grandes mas depois migalhas para o povo ficar feliz que tem um pouco de cesta básica acho que essa é a nossa economia brasileira essencialmente isso aí está dentro da teoria econômica é o keynesianismo a economia ditada de cima para baixo tu entende bastante do Olavo falecido já mas eu tenho uma dúvida dele fascismo Bolsonaro tem tudo a ver com o nosso papo aqui ele ele falava muito para o Bolsonaro no início do Bolsonaro para o Bolsonaro não publicamente ele falava que uma das coisas que o Bolsonaro deveria fazer era ir atrás dos dos petistas ele tinha que acabar com as os meios de ação do PT porque se não fizesse isso o PT quando estivesse no poder faria isso com ele de fato acabou prevendo uma coisa que está acontecendo agora estão indo atrás de todos os bolsonaristas e estão pegando tudo porém se o Bolsonaro tivesse feito isso lá ele seria muito fácil chamar ele de fascista muito fácil sabe não não tem solução para isso se o Bolsonaro fizesse o que o Olavo tivesse falado seria uma bosta embora talvez seja a única solução do Bolsonaro naquela época seria isso mas e aí tu não acha que tem um buraco aí? a gente está num problema que vamos pegar direito e o Bolsonaro eles estão digamos assim num contexto histórico desfavorável porque o normal do brasileiro vivendo assim é ser por definição mais ou menos esquerdista porque a esquerda já domina os nossos meios culturais e intelectuais há 70 anos 60 anos então quando ocorria nos primeiros governos Lula e na Dilma aquela censura aquela perseguição aos dissidentes isso era algo tido como normal e recorrente porque é assim que nós os brasileiros no geral vem a política a esquerda já determinou o que é razoável o que é aceitável e o que passa um pouco disso e é fascista ela já ganhou a batalha cultural há muito tempo então quando o Bolsonaro chega no poder e ele se vê na iminência de ter que fazer algo drástico que o PT já vinha fazendo paulatinamente durante anos ele se vê também na posição de ser o acusado daquilo que o PT já fazia e isso é algo estrategicamente muito forte para o PT e para a esquerda no geral acusar os outros do que ela mesmo faz é o modus operandi clássico de todo esquerdista na verdade então assim é uma no Bolsonaro estava uma situação totalmente historicamente e culturalmente desfavorável e é por isso que o Olavo falava que antes de chegar ao poder tinha que se criar uma cultura direitista mais forte no Brasil para justamente se o Bolsonaro fizesse algo mais drástico não ter toda essa reprimenda cultural gigantesca e ter uma direita mais pensante que pudesse ir contra isso e poder defender os atos do Bolsonaro mas assim o Bolsonaro chegou por causa da popularidade do Facebook ninguém viu isso não houve uma direita que pensou num candidato não foi todo mundo de gaiato ele não tinha 20 minutos para colocar um despreparo absurdo ele não sabia nem o que botar falavam os nomes e ele colocava os nomes não fazia a mínima ideia não tinha plano algum era zero bem na época que popularizou o Zap e popularizou o Facebook Bolsonaro fazia arminha e todo mundo compartilhava aí entrava libertário entrava conservador entrava liberal entrava neocon todo mundo junto contra o PT aí Bolsonaro ganhou todo mundo ficou feliz mas e agora? aí começaram a se matar lá dentro aí o PT teve um prato cheio para apontar o dedo porque não houve um preparo ideológico cultural para a direita como o PT fez antes de chegar ao poder durante 30 anos o PT não estava no poder antes mas estava o PSDB e a visão mais limpinha mais a visão estatolata enfim é mas faz muito sentido tanto é que agora eles prendem pessoas de boa e a opinião pública está de boa com isso impressionante está todo mundo cansado sabe e enquanto não for a pessoa sabe X uma hora uma hora vai ser a pessoa X eu acho vai explodir tudo mas vamos ver o pessoal na nossa comunidade lá tem o canto do canário o pessoal fala assim no momento que prenderem o Marcel é porque a coisa é da fé esse é o canto do canário do pessoal da nossa comunidade e a gente vai ficar observando esse canário morrendo lentamente chegando perto pergunta final aqui o Fino fez quatro perguntas ele deixou a última para ti João dá uma pensada rápida vou te enviar para um regime são três opções pode escolher fascista nazista ou comunista qual tu vai é a resposta mais fácil que eu posso dar nesse inteiro podcast eu só preciso pegar uma lista de quantas pessoas morreram em cada regime regime fascista italiano o regime fascista italiano ele é diretamente responsável por matar cerca de 20 mil de seus cidadãos italianos e cerca de 50 mil em colônias isso era modus operandi de uma sexta-feira na União Soviética ou sei lá de um dia empenhado dos nazistas no holocausto sabe então não tem nem comparação é número é aritmética não é nada mais profundo que isso Itália é fascista seria muito mais seguro facilmente falando sim muito bem pessoal acho que era isso né Júlio acho que era isso excelente episódio excelente papo com certeza João então considerações sinais dica de livro e dá o teu arroba pro pessoal te seguir que vai estar nas notas do episódio também claro primeiramente eu quero agradecer ao Fux e ao Júlio por me convidarem eu quero agradecer todo mundo que fez o spam ali pra eles pra me convidarem agradeço de coração agradeço ao Regis do Beyond the Cave por ter feito a ponte tá Regis agradeço muito cara e dica de livro eu não vou indicar meu próprio livro que seria óbvio demais na verdade vai estar nas notas tá pra quem quiser comprar vai estar lá assim eu posso indicar um livro em inglês tá assim eu vou indicar um livro que eu gosto uma das minhas leituras preferidas de todos os tempos que é esse livro aqui do historiador Rainer Zitt também chamada Hitler's National Socialism esse livro aqui rapaziada olha vai desmistificar 100% de tudo que Hitler pensava é até hoje a melhor pesquisa acadêmica já feita com fontes inúmeras construindo tudo que Hitler pensava o que ele pensava do proletariado da burguesia da economia se ele era pro livre mercado porque ele era racista porque ele era um ariano se achava um ariano e tal tudo tá aqui na melhor pesquisa já feita então assim se você quer dissipar essa névo absurda sobre Hitler da sua cabeça e nazismo leiam isso e vai acabar suas dúvidas tá então é isso o meu arroba ele é joaonaigen o meu instagram é joaonaigen porque alguém já pegou antes né cheguei tarde mas o resto é joaonaigen eu tô muito ativo no twitter no instagram e no meu youtube e é isso maravilha muito obrigado joão até a próxima agradeço tchau tchau muito bem se você chegou até o fim meus parabéns muito conteúdo bom muito obrigado pela sua audiência e se você gostou desse episódio divulgue-o nas suas redes sociais traga mais gente para as nossas redes que é importante que a gente consegue convidados maiores mais facilmente e se você gostou do nosso conteúdo quer ver o Tapa Crescer você que é um ouvinte do João e chegou aqui por intermédio dele ou você que já é um ouvinte de longa data entre em tapadamãevisível.com.br barra comunidade e ganhe a oportunidade de conviver com mais de uma centena de pessoas espalhadas pelo mundo que prezam pela liberdade e que se encontram na nossa comunidade lá no discord é só entrar em tapadamãevisível.com.br barra comunidade é super simples o link está aqui embaixo é só clicar faça uma contribuição e a gente se fala por lá e além disso avalie o Tapa no Youtube ou na sua plataforma de podcast no Youtube é só clicar aqui embaixo dar o like e era isso muito obrigado pela sua audiência até mais e é só clicar aqui embaixo e é só clicar aqui embaixo e é só clicar aqui embaixo